Esse exercício vai ser para a próxima prova de sábado, dia 10, a turma de mecânico, exercício número 1. O que que é esse exercício? Seja um eixo maciço mostrado na figura, nessa figura aqui. E tem um eixo do diâmetro igual a 20 milímetros. Se for submetido a dois torques, determina as reações dos apoios fixos em A e B. Aqui tem um apoio fixo em B e lá é um apoio fixo em A. Aqui em C, você tem um momento torçor igual a 800 Nm positivo. E em D, você tem um momento torçor de 500 Nm negativo. Então, dado esses dois torçores aqui, você vai descobrir o apoio A e o apoio B. Quanto vale o torçor B e o torçor A? Essa distância aqui de B até C é 0,2 m. De C até D é 1,5 m. E de D até A é 0,3 m. O total vai ser 0,2 m, 1,5 m e 0,3 m. Vai dar 2 m de A até B. Então, o que está pedindo no exercício aqui, você vai calcular o torçor A e o torçor B. Depois, ele te dá a tensão. A tensão deste material, foi feita essa peça, igual a 65 mpa. Calcular qual que é o diâmetro A, B. Então, você tem que fazer o diagrama de A até B, ver aonde o momento é máximo e calcular um um único diâmetro. De A até B, né? De B a C vai dar um diâmetro, de C a D vai dar outro. E de B a D, de D a A vai dar outro diâmetro. Mas você vai considerar um diâmetro só. Vai pegar o maior torçor aqui nesse meio e vai calcular um único torçor. Aí você sabe que de A até B, os dois estão fixos. É apoio fixo, está engaçado. Então, de A até B, a rotação é zero. Ele quer saber qual que é a rotação de B, C, de C, D e de D, A. Depois, na hora que você fizer essa soma aqui, vai ter que dar zero, né? Então, esse aí é o primeiro exercício.